Bom, eu quero mandar um salve aí pro Diego, ele me pediu aí pra mandar um salve pra ele e um salve pra você, mano E aí, rapaziada, seguinte, nesse vídeo eu vou estar aqui falando um pouco sobre o meu querido Spacewalk É claro que eu não jogo com ele e tudo mais, mas ele foi o primeiro carro que eu comprei mesmo pra jogar Que foi um dia que ele lançou e tal, eu comprei ele e tudo mais, e é o meu xodózinho, né É o seguinte, eu vou estar aqui falando um pouco sobre ele, vou estar falando algumas coisas ruins, algumas coisas boas E se você tem dúvida de saber de algum carro e tudo mais aí do Turbo League Você pode estar acessando aí a descrição pra poder estar vendo a postagem que eu fiz de alguns carros do Turbo League Onde está falando lá as coisas boas, as coisas ruins, é claro que não tem todos os carros, beleza Lá só tem os carros que eu tenho, e além disso você também pode estar vendo se eu recomendo vocês comprarem o carro ou não E lá você pode estar vendo o preço ou algo do tipo lá também, beleza Mas é claro, antes de começar o vídeo, eu quero pedir o básico pra vocês Que acessarem o primeiro link na descrição pra vir participar do nosso servidor no Discord Lá eu abri recentemente um novo canal onde eu vou estar ensinando a galera Pra jogar Turbo League e tudo mais, dando algumas dicas Deixar o like aí no vídeo também, deixar um comentário legalzinho e tudo mais E se inscrevam no canal, que eu recentemente aí vi tudo mais na lista artística do canal Que a maioria do pessoal que assiste os vídeos não é inscrito, beleza É normal isso acontecer, mas ajuda aí rapaziada Se vocês estão assistindo é que vocês curtem o vídeo aqui, né Então, dá uma ajudinha aí, vamos que vamos pro vídeo de hoje, né Ah, shit, here we go again Vamos que vamos começar a falar desse carinho esbelto, incrível, mais ou menos, entre aspas Ele não é tão bom assim, mas vamos estar aqui falando sobre ele Mas antes de começar a falar sobre ele, eu quero recapitular uma coisa aqui Que se você quer saber mais de algum carro aí do Turbo League e tudo mais Você pode estar acessando aí o link na descrição Pra poder estar vendo mais sobre os carros, beleza Então, acessando aí na descrição aí, vai lá ler um pouquinho É, se algum carro te interessa, beleza Pois bem, vamos começar Bom, pra começar vamos falar aqui do formato dele, né Bom, o formato dele parece um foguete, vamos você dizer É, daqui a pouco ele sai voando, então é um foguete Não tem o que fazer, né, e tudo mais Ele é bem comprido, né, e tudo mais, vem grande Só que ele é um pouquinho baixo e você acaba atrapalhando um pouquinho durante as partidas, né Que às vezes você precisa ter um carro alto pra poder defender, algo do tipo e etc, sabe Esse carrinho aqui, ele é rápido pra caramba, né Vocês sabem, eu acho que ele é o segundo carro mais rápido do jogo É, e vocês sabem que ele é rápido, né É um dos carrinhos rapidão Ele, é, ele tá junto dos carros que você pode comprar com o dinheiro do jogo, né Tipo, os créditos Tipo, tem o Desert Fox e ele, beleza Você pode tá comprando aí com o dinheiro, os créditos Pois bem, vamos tá aqui falando algumas coisas boas e algumas coisas ruins dele, beleza Pra começar Pra começar, esse carro aqui não é bom nem um pouco no chão, beleza Sim, tem gente que sabe controlar muito melhor e tudo mais, não existe muito melhor, né Consegue controlar bem no chão, mas não é comparando alguns outros carros, sabe Tipo, ele é meio chatinho porque ele é rápido No chão ele é muito rápido a velocidade da bola e não dá pra controlar direito a bola, no caso, né Mas é o seguinte, é, ele é bom pra você fazer jogadas rápidas Mesmo no chão ou no ar, ele é, ele é bom pra isso Ele é muito bom pra fazer isso Mas, é, ele tem esse problema de não controlar muito bem no chão E isso é um dos problemas que eu sempre vi nele Desde que ele lançou e tudo mais, desde que eu comprei ele Eu vi isso e acabei não gostando muito desse carro, sabe Mas, ele continua sendo uma xodózinha, né Que é o primeiro carro que eu comprei Depois de um bom tempo sem jogar Turbo League, sabe Bom, é uma das partes boas desse carro aqui é a velocidade, né Que eu já falei pra vocês É, é muito bom a velocidade dele e tudo mais É, e ajudou bastante no Turbo League E tudo mais, dependendo da velocidade que você tem Mais vantagem você vai ter no jogo E isso é um pouquinho injusto, né Até porque eu, por mim, eu deixaria os carros Se eu fosse o dono do jogo, né Claro, eu deixava os carros todos do mesmo jeito, sabe Tipo, deixava a mesma velocidade, mesmo pulo E etc Mas, não é bem assim Esse carro aqui é muito bom pra você poder voar e tudo mais É, tipo, como eu falei Ele é bom pra fazer jogada rápida E funciona a mesma coisa que no ar, sabe Ele é muito bom pra você fazer jogadas aéreas rápidas Umas coisas boas e ruim dele que tá em 50 barra 100 Vamos fazer e dizer É, tá metade ali É o seguinte Você acha que percebeu aí durante a gameplay de fundo Que na hora que você bate na bola Mesmo sem você pular Ela joga a bola pra cima, né Pois bem Esse negócio até que é bom É Se você for fazer algum dibre, sabe Tipo, for dibrar alguém E tudo mais Isso até que é bom Que você consegue jogar a bola pra cima dele Sem precisar pular, sabe Você só acelerar e bater na bola que ela sobe Mas uma das coisas ruins também É que Se a bola estiver bem perto na frente do gol E você for chutar E você fizer muito rápido e for chutar A bola vai pra cima, abaixo da travessão E vai pra fora, sabe E você erra o gol Isso é muito chato Já aconteceu muitas vezes comigo E E eu não gosto muito disso, sabe Pois bem Eu falei algumas coisas aqui Eu dei um resumido bem grande Tudo mais no carro Que eu não quero ficar muito tempo falando sobre ele, sabe Pois bem Então vou ficando com o vídeo por aqui Espero que você tenha curtido Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau